Olá, salvações! Neto, bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube para mais um item de shop, a atualização da loja virtual de Fortnite com os seus cosméticos espetaculares. Vamos ver o que é que é pequenos notários para hoje, depois de, durante o dia de hoje, anunciar e mostrar também em trailer a nova skin do clube Fortnite para o mês de Julho. Portanto, é Loki, o deus da trapaça, como os brasileiros dizem, está disponível a partir do dia 1 de Julho. Mas é também que temos shop? Pau! Brutus? Ya! Brutus para a ano! Tinha faltado, estava ganhando! Brutus para a ano! Sou muito brutus! Eu careca, carequinha, tatuagens, happy. O que é que diz aqui? Love. Estamos a ler bonequinhos pinguins. Nada mais ler do lovo, muito nice. Muito nice. Está muito fixe, está muito fixe pessoal, está muito fixe. Ele é muito parecido com o Bruce do GTA 4, não é? Depois também temos aqui uma mochila, não é? Uma mochila, duas botigas e uma pá. E depois temos a pá! Olha, e que fixe! Desembanhas, picareta, pás de praia, do acessório para as costas de mochila de Merguido, com ambos os itens estiverem equipados. Portanto, funciona! Exatamente! E é uma referência que eu costumo dizer muito, como um capitão, como um escudo do Capitão América. Portanto, ele vai buscar a pá! A mochila, Buena Nice! Por isso é que é 100 paus mais caro. Mas, bom, está-me a seguir também porreira. Temos aqui a maníaca, não é? A seguir também porreira que recebem novos estilos. Também está muito nice. Temos aqui as sais escarlates e também as sais escarlates. Portanto, é também uma cena que ele vai buscar a mochila. Portanto, assores para as costas e picareta, muito fixe. Temos de volta a cabeleira rubra, não é? A cabeleira rubra é sempre aquela espetacularidade, não é? Com este escudo, muito fixe, pá! Temos aqui o Machado Canozinho. É uma picareta imponente, muito fixe. Mas tem o Aixo! 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 Já estás bojo? Já estás feio? Aixo! Temos aqui, então, uma mochila com vários estilos. E o baixo também tem estilo no outono, estilo no tione, com ou sem caldo. Eu, por si, com caldo, não é? Temos aqui a salmoura, não é? E com este véu. Portanto, temos aqui também o Ririnha, não é? E é do conjunto Rilis Oceânica. Depois, temos aqui a Amphibia Deta, não é? Portanto, está nice. Picareta do Aixo. E temos aqui, então, o nosso tridente Lapilazuli. Lapilazuli, muito fixe! Questa volta, também, é tigreza. Portanto, ela não vinha desde o ano chinês. Isso aconteceu aqui em janeiro, fevereiro, para aí, né? As presas não têm chance contra esse estilo ancestral. Portanto, conjuntos estrais renascidos. Aí está. E tem esta mochilinha aqui, também, muito nice. Portanto, uma tigreza. Depois, temos aqui as garras do Tigre, que são as picaretas duplas deste set. E, também, as listras selvagens. Muito fixe, também, este envelopamento. Depois, temos o foco. Aí está, o foco de volta à item shop. Alguém me tinha perguntado quando é que você estava seguindo, voltava à shop? Bem, é o momento para te dizer a tua resposta. Temos aqui a mochila na Chukas. Temos, também, o dominador do deserto, temporada 9. Aí está, mais uma vez, a chegar à item shop. Temos o Cafador. Este é muito não apareceu há algum tempo no shop. Eu tenho. Nice. Temos aqui a sobrecarregada. Pá, 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 pá. Muito fixe. Temos aqui, também, a caravejada. Uma bigareta, também, que, pá, o pessoal gosta. Temos aqui a de boas. Tans, Clek e, aqui, o pacote todo da Marvel, que vocês podem consultar. Então, aí, o WoW. Portanto, temos aí uma loja enorme. Portanto, temos o Thanos, temos o Homem-Formiga, temos o Venom, o Motocay Fontano, o Capitão Médico, o Blade, o Deadpool, com as suas versões de cutie leader e, também, do Raven. Temos aqui este pacote de equipamento do Deadpool, com emboldos e gliders e picaditas, etc. Temos aqui os trajes X-Force, ou seja, as skins, a absorção logo da Domino e do Cable. Temos aqui este pacote que traz, então, um glider e três picaditas, que, também, podem cobrar separadamente. Temos o nosso pacote da Viúva Negra. Bem, a maior parte das skins da Marvel foi através de torneios. E, depois, temos aqui, também, o Heralta do Galactus, o Surfista Prateado. Temos a Dark Level, temos aqui as picaditas da oferta da Square Enix, na Beta do Avengers. Temos aqui um pacote de areia dourada, umidas de meresia, sombra reluzente, dourado e sombrilho. Temos aqui os Jules Praiana, Ferramenta Tropical, a Rubi Calçadão, Machado Tonar e a Runica. Temos aqui um pacote de salchichado, que teve esta mochila na shop anterior e temos aqui o Robo. Depois, continua aqui a Bombardeira Breda, a Estourada Bombardeira Flamingareta, o Rei Flamingo e o Sorvetinho para a viagem. Portanto, uma item shop super recheada de conteúdo em que tu podes usar o Quacket Web para comprar-se alguma coisa, estando-me assim a apoiar a mim e o canal. Esta é a loja para o dia, então, dia 29 de 6 de 2021. O Flakes Power vai fazer um torneio monetário. Não sei como é que vai funcionar, mas isso, supostamente, já deve estar no site do Fortnite. Ou, se seguirem o criador de conteúdo e ir para o player, ele deve falar bastante aguardente-se nos últimos vídeos dele. E vamos ter também, no dia 1 de Julio, a libertação da skin do Clube Fortnite para Julio, que é o Loki. Portanto, a série está a ser o máximo, está a estourar as tendências ali na Disney Plus. E vamos ter, então, a skin do Deus da Trabassa, Deus da Mentira, que vem de Asgard aterrado na ilha de Fortnite. Para criar, então, a sua própria realidade. Com isso, vamos ter também, no final desta semana, início da próxima, o Armored Batman, não é? Portanto, é o fim dos cómics que vai, então, trazer o fim, também, daqueles itens cosméticos para resgate através dos cómics. E vamos ter, possivelmente, Lex Luthor, não é? Lex Luthor, entrar para o Fortnite. Visto que, se formos aqui ao passo da batalha, temos aqui o Super-Homem, que chega dentro de 45 dias. Portanto, daqui a menos e meio, podemos ter o Super-Homem e o Lex Luthor no mesmo jogo. Ou seja, porquê? Porque o Lex Luthor é como um Joker para o Batman. É o seu aqui inimigo, ok? Portanto, vamos ver como é que isto se desenrola. Pessoal, Fortnite está aí. Vamos ter aí um updatezinho durante esta semana, assim, muito rápido. Mas, para a semana já virá um update maior e teremos, então, novos conteúdos, novas skins, novos emotes e novas mudanças no mapa. Não esquecer que o Gastão do Coral vai desaparecer e vai ser ocupado pela agência E.O., ok? Portanto, é uma coisa que vai acontecer muito em breve no Fortnite e uma das principais e mais recentes que serão, então, mudanças no mapa. Bem, sou o NetBeb. Obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueças de partilhar, de comentar e de subscrever o canal, sempre não é subscrito. Segue-me nas redes sociais e faço conteúdo diferente das pessoas de formas diferentes e dá-me algum feedback, não é? E pronto, pessoal. É isso. Temos aí, então, mais 15, mais novidades. Não se esqueçam, então, de fazer os desafios do Verão, porque ganho conteúdos muito bons. E há aí uns códigos que eu tenho posto nos vídeos e nas redes sociais para vocês. Aí está logo aqui o Deus da Atrapaça. Chega o pacote forte, mas tem-nos juntos, porque é para lá em breve. É muito fixe. E temos aqui também modos de MTLs novos no modo criativo. Falando no modo criativo, não sei se ainda está. Acho que era só até dia 28 ou 27. Portanto, mas o código ainda dá para redimir. Veja os meus vídeos anteriores para redimir no Spring. E tem assim também o vídeo do Easy Life O2 Show no meu canal do YouTube, para vocês virem como é que era aquele show. Que basicamente é épica. É épica, mas é dizer que vocês já conseguem pedir vídeos dos vossos próprios vídeos criativos no modo criativo. Ao fazerem então um mapa, vocês conseguem inserir um vídeo embutido para esse próprio mapa. Eu sou Neto. Mais uma vez, obrigado. Fiquem bem. Até amanhã. Neto. He's off.